Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Muito obrigado. O assunto de hoje vamos falar sobre o The Rock. O The Rock dá carrão de presente para sua mãe no Natal e ela chora com a surpresa. O ator comemorou o presente porque diz que a mãe teve uma vida muito difícil. O ator The Wayne Johnson, conhecido como The Rock, deu de presente um carro para sua mãe, Atta Johnson. Para deixar a surpresa completa, ele embalou o carro com um laço vermelho e colocou as netas para fazerem o anúncio. Quando Atta Johnson abriu os olhos, ela chorou com a surpresa do filho. Ela ficou chocada, chorou feio, mas quando as netas entraram no carro com ela, foi uma pura alegria, escreveu o ator nas redes sociais. The Rock comemorou o presente porque diz que a mãe teve uma vida muito difícil. E foi muito bom para ele dar um presente para a mãe e vê-la emocionada desse jeito. Vou deixar o vídeo para vocês verem, espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo do canal Sobretudo, até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aí 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Merry Christmas, Granny!